O virado é piranga, as margens plácidas, de um bom verão dobrado retumbante Permissão para entrar na informação? Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Segunda-feira começando, o trouxa aqui já deu uma volta no quarteirão Não sabia que o cara era subterente E é o seguinte, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Alguma coisa vai acontecer aqui, tá ligado? Eu não sei se esses caras vão pegar, vão meter bala em nós O que vai acontecer, tá ligado? Então já deixa o like aí, seu trouxa, na moral, deixa o like aí Não vai quebrar a mão de vocês não, mano Se vocês querem vídeo todo dia, não deixa like Quando não tiver like pra caralho, não vai ter vídeo todo dia, mano Essa é a regra, ele tá vindo ali o trouxa do caralho do caveira Mais ali o aspira arrombado Já me apresentei a todos pra não tomar porrada Arrego, comando, arrego Arrego total, tem nem conexão não Quem é o sub, tá aí? Sim, chão, tudo bem? Tá, é bom que você já vai começar seu curso já Acabou o legalizador de olho no senhor Eita porra Senhores Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Pelotão a meu comando, pelotão atenção Pelotão, descansar Aí É, B, faz uma formação com gentileza Os senhores vão trocar de lugar com os recrutos, ok? Só que vão ficar alinhados de calcanhar nessa linha amarela aqui, tá bom? Virados para a bandeira Eita porra Sim, senhor E os caras vão subir de patente Sim, senhor Sai de forma Os senhores vão entrar em forma em frente a essa linha branca da estrada Será que a gente vai subir de patente? Ih, caralho Tem que ser rápido, tem que ser rápido Aí, mano, agora sim Aí Os caras não sabem ficar em formação, mano Meu Deus Vai dar um retão eu nos caras, mano 05 Dá uma zona Vai, recrutas Vai, esse recruta tá parado aí Tá dormindo? Deixa ele, deixa ele Apanheu nada Tá 05 querendo apanhar, velho Que bicho Bisonho, mano Porra, deixa eu dar um retão nele Caralho, velho Bora Bisonho voltou Bisonho voltou Caralho, voltou todo errado É, B, meu comando É, B, descansando Você não, porra Tá o cara lá, mano Guerreiro Não fica bem medo Você ter botado em descansar, não, guerreiro Recrutas O tão dia esperado chegou Certo? Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Entre os senhores serão aprovados No curso dos senhores de recrutas, certo? Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Senhor, eu vou começar pelo 0-1 0-1, algum comentário, 0-1 0-3 Algum comentário? Não, senhor 0-5 Não, senhor 0-6 Não, senhor 0-7 Não, senhor Não, senhor Só tenho a agradecer Senhores Essa formatura, senhoras É para os senhores, ok? É a entrega da tão sonhada boina Certo? Olha aí, ó Para quem foi voluntário Para o 0-7 que não foi voluntário É uma vitória para ele Certo, 0-7? Sim, senhor É voluntário, 0-7? Não, senhor Não, não É voluntário Ah, sim, senhor Desculpa, senhor Ah, Rigo Agora o senhor é voluntário Sim, senhor Não, tem mais volta, 0-7 É isso Tem não Mas só me aguarda, seu trouxa do caralho Aspirante, sai de forma Os planos estão na minha cabeça, irmão Sub, sai de forma Busca por gentileza lá a caixa de boina Por gentileza Puxa, eu comando Aí, ó Vamos pegar a boina 0-3 Dá uma puxada para trás, 0-3 Eu acho que ainda está desalinhado aqui 0-4 e 0-5 É muito mula, velho Foi fácil, guerreiro Não, senhor Não, senhor Não, senhor Porque os senhores terão liberdade De fazer o patrulhamento Sem precisar de um superior ao lado Os senhores serão observados mais Porque a postura dos senhores Darão a oportunidade dos senhores Subirem a patente Dentro do exército brasileiro Então, cada atitude Cada erro FO positivo Negativo Que os senhores colecionarem Será usado Vamos lá Começa pelo Começa lá pelo 0-1 Vou botar a boina aqui, guys Vou botar a boina aqui Dessa boina trouxa do caralho A minha cabeça já tem uma boina, mano Por que eu vou botar outra, tá ligado, velho? Coisa de palhaço do caralho, mano Deixa eu botar aqui Ó o recruta, ó o recruta O recruta botou O 0-5 é muito burro, mano Qual é o recruta? Olha a boina Olha o recruta do velho Que tá no fundo da caixa Me dá na caixa Ah, cara Olha a máscara que ele colocou, velho Vamos, 0-6 Escutou, não? Ai, meu Deus Ó, 0-6 tá bom E aí, 0-5 E aí? 0-5 0-5, mano 0-5, ok, né? Me deve 58-6 Caralho, 0-5 é muito burro, velho Ficou sete, mano Ele nos informa aí Ó Ele tá bizonhando na formatura Sim, soldado Soldado Agora vai ser soldado Tonho ou cidadão da Silva? Não sei Não, não Só isso mesmo Só isso mesmo Pode guardar lá Soldado agora, tio Busca o rádio lá Por gentileza Rádio? Ah, por gentileza Pode dar um passo à frente aí, 0-3 Pra alinhar Bom, guerreiros A partir de hoje, guerreiros Os senhores não serão mais cobrados Como recrutas E sim como soldados Acabou a ralação A pancadaria Mas a cobrança Dobrou Ih, caralho Que agora Será cobrada a postura A atitude Tudo, senhor Quero é bater em alguém Alguém eu vou dar porrada Não bizonhe na rua, senhores Safada que os senhores estão usando Essa boina É muito fácil de conquistar, né? Pros senhores perderem Então Atitude, senhores Atitude na rua Esse cara aqui É DJ? Não bizonhe Vai botar Toca-fitas? Não coéber fraco Jamais Os senhores São os melhores Por isso foram selecionados Por isso sofreram tanto Certo? Trabalho em equipe Trabalho é um caralho E um dos senhores aí Ficou na trave não, senhores Todos foram merecidos Sim, senhor Sim, senhor Eu sou foda, né, velho? O que eu fiz no último vídeo aí Não sei, ó Fala pra eles aí Que eu fiz no último vídeo Então vai continuar a recruta, né? Eita Tá bom Pode posicionar lá Por gentileza Poxa Os senhores cantarão O hino nacional Eu quero ouvir bem alto Alguma dúvida? Não, senhor Não, senhor Não, senhor Recrutas a meu comando Recrutas Sentido? Obedeceram a ordem de recruta Eles ainda são recrutas Ué, ué, ué Ué, nunca tem o hino ainda, seu trouxa Tudo O EB é meu comando EB, descansando? Ué Ué Só um ali que ainda é recruta 0,5 Só um que é recruta ainda Não considero EB, não É B, sentido? Caralho, esse cara ali atrás Parece um pino, velho Jogar boliche? Tá cantando com a boca dele ou não? O virador e piranga mais espacida De um povo era do plano returbante E o sol da liberdade e raios fugidos Milhou no céu da pátria desse instante Se o pior dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Então, Senhor Ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada Salve o sol Brasil do sol intenso Seja assim De amor e de esperança a terra desce Sem teu fomo no céu Resonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As belas pós de paz do colosso Se teu futuro espelho é a sagradeza Terra adorada Entre outras mil estou, Brasil Ó pátria amada Os filhos desses fora Ó gente Pátria amada Brasil Porra, vai cantar todo, mano? Ah não, é impossível, mano Vai cantar o hino Ih, o outro virou de costas pro hino Vai tomar dez chineladas, mano Os filhos desses fora Ó gente Quatro amada Brasil Ninguém sabe cantar o hino Ah, caralho Brasil 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 Brasil, caralho Argentina Argentina Se eu tenho um gris dessa Toma uma porrada Tá bom, né, mano? Tô cantando o hino aí Vocês sabem cantar o hino também? Ensinei a vocês corretamente Como é que canta aí a parada Tá ligado, velho? É assim que canta o hino, mano É bem, descansando Que isso, porra? Tá querendo o que, porra? É bem, sentido Aí, rapidão Ele tá querendo rápido, tá ligado? Aí, ó Bom que Senhoras, o intuito dessa segunda formação Aspira, sai de forma Sai, Aspira Você trouxa do caralho Vai Vai lá Aspira Eu, general de brigada russo Venho promovê-lo Pelo excelente trabalho Não fez nada Segundo tenente Que isso? Esse trouxa? Esse trouxa é tenente? Caramba Vou dar um tapa nele De comemoração Vou dar um tapa na sua nuca Tá ligado, velho Segundo tenente, velho Segundo tenente Meu amigo, velho O bicho mais trouxa que tem É segundo tenente Imagina Eu quero ver o soldado William Cabo William, mano Subtenente Lima Sai de forma Meu Deus, mano Lima não Lima não, velho Rebaixa Tem que rebaixar isso aí Rebaixar Toma sua promoção Agora sim Você vai saber o que você já passava O senhor tem curso Toma seu brevê de aspirante Que isso? Toma sua promoção de oficiais Parabéns Uma bula dessa Virou aspirante? Caraca, comando Meu Deus, velho Meu amigo do céu Eu vou virar general já, então, né? Sargento Ice Sai de forma Ice tudo bem Ice Ué Tem que fazer maratona? Toma aqui, guerreiro Merecido Primeiro excesso Muito obrigado Esse é o único que trabalha corretamente Tem cara de palhaço Mas ele trabalha corretamente Isso tomou certo Esse merece Tá ligado Mais um dia vai tomar tapa na minha nuca aí Que eu tô ligado Olha, faz certinho Faz a meia maratona Puxa a arma Não sei pra que Alex, sai de forma Ai, Alec, mano O bicho mais trouxa também Esse daí também é mula, hein, velho Se passar Rebaixada Sargento? CFS Com louvor Certo Colecionou elogios Voz de comando Excelente Meu amigo, velho O Sanches Eu quero o Sanches, irmão Se tu chamar o Sanches E subir ele Eu sou general Eu sou general Certo Os demais Isso Observações no comando Certo Sanches se ferrou Sim, senhor Sabe por que, Souza? O senhor continua aí de cabo, Souza? Hum Tem mais ou menos uma ideia, Souza? Fez merda, fez merda Tem mais ou menos uma ideia, senhor Não, né? Você vai conversar comigo, tá? Se já tem ideia, já sabe por quê Sanches também, esse trouxa Vai ficar ainda Eu vou te passar ainda, tio Vem com ordem do comando O senhor vai retornar pra soldado Dúvidas? Vem gatil, senhor Vem, isso aí Virou soldado Trouxa Recrediu Eu falei, velho Eu vou falar uma coisa pro Souza Aqui na frente de todos Sai de forma, Souza Carai Olha lá, o Sonches virou soldado Igual nós Toma, seu bebê de sargento, seu moço Toma Obrigado, Silvio Vá, guerreiro Guarda esse bebê Isso aqui se deu bem, esse trouxa do carai Primeiro sargento O TK é seu, muito obrigado Carai, é a primeira vez que eu vejo Alguém de cabo virar soldado, velho Meu amigo Agora eu vou perguntar ao EB Quem que é o Moita Que eu não vejo Sempre tá escondido Sai de forma, Moita Sai de forma, Moita Dá licença Ah não, velho Vai subir ele Toma Não, não vai subir ele Ele já tá todo errado Ele tá com a arma na mão ainda, velho Não merece isso aí não Me dá aí Agora eu vou estar te passando o seu novo aí De sargento, viu seu moço Você me deve Muito obrigado, senhor Ah não, velho Sai Olha, botou a arma na sua cara Ué Eu tive que fazer a maior coisa Que eu não fiz isso Meu Deus, mano Ah não Ah não Qual é, mano Sanches subiu Voltar esse trouxa Não tem nenhuma dúvida Certo Os senhores prestem bastante atenção Todos Um por um Certo Eu, general de brigada russo Segundo tenente Raimund Aspirante Lima Todos Primeiro sargento Ice Só que o senhor tem que chamar de sargento Sargento Ice Por aí vai Sargento Souza Sargento Alec Sargento Sanches Sargento Oliveira Agora Dê um nome de guerra pros senhores Começando pelo número aí, certo Os senhores já estão acostumados Vai Execução Hamilton, senhor Então fala, guerreiro Hamilton Soldado Hamilton Só que a sua patente é qual Já vou começar de falar, vai Ah E grita mais alto que o último lá Não tá te soltando, não Exatamente Ah, excelente Vai, próximo Soldado Nakar, senhor Soldado Lawane, senhor Vai, guerreiro Soldado Silva, senhor Soldado Hernandes, senhor Vai, guerreiro Soldado da Silva, senhor Soldado Ia, senhor Bom Me corrigir, senhor Corrigir? Me corrigir Me corrigir Fala Soldado Raidru, senhor Arrego Preferir o de antes Mas tá bom Vamos lá, senhores É, B é meu comando É, B, descansam Quero com o brado forte Se eu não ouvi os soldados gritando Estourando o ouvido dos da frente Não vai valer É, B Fora de fora P, A P, A, P, A Brasil 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 Excelente Bom, parabéns a todos P, K, senhor Brasil Não é, senhor Vamos tirar esses colete aí De recruta, tá Vamos lá pegar o colete certo Sim, senhor Sim, senhor Pode botar o colete certo lá Vamos lá, guys Agora sim, mano Até que enfim, mano Na moral Vou dar um retão na cabeça De muita gente aqui Que ficou careca, velho Nossa, vontade de dar um retão agora Tá ligado, velho Ninguém tá vendo, velho Ninguém tá vendo Corre É, uniforme Boa, soldados Boa Só fiz um comentário com ele, senhor Nem ouvi Só falei boa Soldado do Raidu é foda, velho Aí, guys Agora sim, ó Agora sim Agora a gente tá como soldado Agora a gente pode patrulhar Polícia do Exército, tiozão Aí, ó Primeiro BPE O soldado do soldado da Hernandes Tá por aqui? Sim, senhor Vamos lá Patrulhamento, senhor Não pode lembrar não Não, só pra lembrar Você tem que pagar os 30 aí, né 30? Qual o 30, senhor? É, aguardar o comando Chegar que ele vai te cobrar os 30 Ah, qual é, mano? Que bicho trouxa do caralho, velho Vai ficar lembrando Sim, senhor Sim, senhor Puxar uma vetura pra gente aqui Olha Aqui a gente, ó, caralho Eu vou meter o pet, ó Tá louco, né? Negócio de... Depois eu volto É o comando que botou Porque é o outro lá saiu Ah, olha lá Ele vai lembrar, ó Ele vai lembrar, ó Ele vai lembrar É, senhor Você já sabe todas as viaturas ali? Vocês já estão familiarizados? Ah, não, senhor É, vamos mostrar as viaturas, né? É, mostra a viatura aí Tá bom de qualquer forma Oh, leva essa viatura pra frente aí Pra puxar todas Olha, essa daí Eles utilizam muito Isso é mais rápida, tá? Sim, senhor Ela é muito boa Ali, ó Aquela ali também é muito boa Tá vendo que ela é diferente? Não, morre, senhor Não, morre, senhor Consegue ver uma diferença, né? Ela é meio fumei Sim, senhor E aquela outra ali, ó Ela já tá todas, ó Caralho E essa do SUS aqui, ó Eu sei que é o SUS E tem, velho Eu sei que ela tá lá dentro Caralho Não, não Até que essas viaturas foram todas corrigidas Foram corrigidas? Isso, o rádio próprio Tomara que ele não lembre, guys Tomara que ele não lembre Eu vou sair de fininho aqui, tá ligado? A gente pode olhar e utilizar Ah, olha lá Ele vai lembrar, velho Pois não Tem a permissão Tem a permissão de usar um óculos, comando? Ah, usa, vai, usa Não lembra de mim não, na moral Eu vou meter o pé devagarzinho aqui, guys, tá ligado? Tô metendo o pé devagarzinho, pá Ele nem tá vendo, ele nem tá vendo Se liga, se liga Tranquilamente, tranquilamente, pá Entra lá dentro Vai, entra, entra Agora eu vou pedir permissão pra se retirar General Tem que se acostumar ainda, comando Permissão pra se retirar, general? Pode, tem permissão Pode ir lá Pode ir lá Vai patrulhar, ô senhor No momento, agora não, agora não Aí Consegui, consegui Eu só tenho que me livrar dele aqui agora, ó Eu vou subir aqui, correndo Ele vai tá aqui, ó Tá trocando de roupa, tá trocando de roupa Não viu nada, não viu nada Já meti o pé, já Vou pagar 30, é o caralho que eu vou pagar 30, tiozão Pô, tá me tirando, caralho Eu vou pagar 30 Agora eu já vou tirar aqui os armamentos aqui Já tô de boa, mano Agora é o seguinte Eu vou dar um corte aqui e volto depois, mano Tá ligado, tá ligado Tô subindo de trouxa, é nóis Por gentileza A trail A trail Back Pode pegar, senhor Se eu vou pegar aqui, eu vou dirigir, tiozão Trail Back, vai, tio Trail Back, cadê? Trail 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 Back Aqui Retirar Foi? Foi aí Vambora, vambora 300 segundos P1 Da Silva P2 Sanchez Vai de P2, seu trouxa Porra, eu tô devendo 50 pra essa mula, velho Que desgrava Vambora Que sumiu É porque tem umas pessoas atrás de mim, senhor Que eu denunciei ela pra federal Aham, aham, você tem que usar máscara, positivo É, senhor Ah, eu tô usando máscara, porque tem algumas pessoas atrás de mim, senhor Você pode descruzar os braços ali, só cruzar os braços ali e encostar ali, vai Para, 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 para Vai atrás, vai, para Vai atrás, vai, para Vai atrás, vai lá A gente vai atrás, vai Manda o QTH na rede aí, por gentileza A gente vai atrás, espera Esperava, esperar Aquele trouxa do paianinho lá, olha ali lá Aprendeu com o erro? Pela baileira Então a base do Bob que excele Pode gemar ai comando Pode gemar Que AP central? Unidade de rota Aqui tem Pode gemar comando Atua visita QR da unidade de rota Pesa em flagrante Posse legal de arma de fogo com Já perdemos o visual comando Quantidade de balas Pode gemar comando Olha que maravilha ai comando Uma robota Dois em vidro mas caralho Que bicho burro do caralho velho Alguém deve ter botado Alguém deve ter botado O baileira é muito burro Meu pai do céu Vamos encaminhar ai Preciso pegar a regra deles Eu acho que não né Não não vou Vamos levar o carro dele Ô Sanchez Leva o carro dele Sanchez Aproxima O senhor não sei Como essa arma veio parar ai não O senhor amigo do céu Que bicho burro do caralho velho Não o senhor não filho O senhor possa ser que É Hoje eu dei uma carona por um cara senhor Hoje eu dei uma carona por um cara Aí Aí do nada senhor Eu vou não sair Tá ligado Ele pediu carro emprestado Ele pediu carro emprestado Aí eu emprestei Não tinha nenhuma arma Num baú do carro não senhor Meu Deus do céu Eu não tinha que armar essa não senhor Caralho velho É o baileirinho aqui atrás mano Que bicho burro do caralho Foi pego mano Mas é um arrombado mesmo Não sei o que eles querem o meu QTH não Meu Deus do céu Pode encaminhar direto pra ele Tá mas conta ai cidadão Aí você tava lá Continua Hoje senhor Eu dei uma carona pra um cara Aí quando eu fui sair da cidade Eu falei mano empresta a tocar Aí eu emprestei senhor Mas não tinha nada no porta-mala Entendi Então tá bom né Você rodou É tudo seu Tá no seu carro é seu Você vai assumir cada coisa que tava dentro ai Capítulo central Tá bom viu Caraca Tem uma crença chata não Mas alguém tem uma comida ai senhor Se não posso desmaiar ai Tem comida com certeza Tem várias pra falar a verdade Tem a P&B Vocês vão abordar ai Se não vai ser branco ai Não também Sendo um cara que emprestei o carro Mesmo senhor Abre a porta pra ele ai por favor A porta Olha lá Que arrombado mano Prestei o carro A maior tranquilidade O cara vai e faz isso mano Fecha a boca um pouco ai pô Fala demais O Baiany é muito burro mano Toda hora é preso e arrombado Que isso mano Eu só não vou falar nada Porque eu não quero ser preso Fica quieto Cara que bicho trouxa Fala pra caramba Fala demais Agora eu to de P1 Meu Deus do céu mano Vamos atrás Vamos atrás Já pegamos mais um trouxa ali Vamos ver o que vai dar aqui Vai lá Eu gosto de piada Mas dependendo Você vai bater essa moto em mim mesmo? Caralho Metendo no louco tio Já prendemos o trouxa Já dei Mas ai Sem levar na ofensiva Tá bom doutor? Depende É tipo uma pergunta doutor Por que a criança caiu do balanço? Vai tá enrolando muito Não 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 Precisa de choque não Faz a piada vai Faz a piada Por que que a criança caiu do balanço? Por que que a criança caiu do balanço? Por que ela não tinha braço doutor? Por que ela não tinha braço doutor? Olha ai mano Caramba Caramba o cidadão ele Sim Eu gosto de ver um tipo de piada interessante E na frente do hospital ai Não Vamos lá vamos lá deixa eu te apresentar Vai lá dentro lá e alegre o paciente que tá lá Os pacientes lá Vai lá Pô Pô Olha a piadinha que o cara manda velho Você contou a piada do Lá da viatura Não Tá metendo no louco esse monte de carro aqui mano Cefaz da viatura aqui cidadão Mano Esse cara Pode afastar ai Pode afastar ai Meu deus vai tomar ali uma se liga guys Vai tomar uma Vai tomar uma Vai tomar ali uma borrachada se liga Pode Limpa o ouvido dele E toma Não tem condição não Gota de tomar esse colacho Cara viu a gente parada ali e pimpinou na nossa frente A gente serve o país Faz o trabalho de graça pra eles Que segundo eles paga imposto Então Não tem limpa não Aí faz Dá uma empinada achando que tá normal Que tá legal Fala alguma coisa Não tem condição não Vai falar não Vai continuar apanhando Vai continuar apanhando É mudo Pega na orelha dele ai pra ver se ele escuta Tá bom Próxima vez você vai ficar sem essa moto viu Entendeu Bora vambora guys BKS Cara O cara passou na nossa frente pinando velho Não é Não é Não é Mais um palhaço empinou na nossa frente aqui Viu não Empinou na nossa frente o palhaço ali Empinou Não sei se é fogo mas vai Dá uma pita ali nas costas dele ai Ah mentira que ele é amigo do outro Não é possível Palhação ai Parece que não é possível Não é possível Vai vai Pode ir pode ir Faz abordagem Sanchez Tô descendo Se desbarcando Pode desembarcar Pode desembarcar Vamos lá cidadão Manta o amigo em voltar manda Manta o amigo em voltar Manta o amigo em voltar É o que? Não Meu Deus do céu mano Mó na cabeça Mó na cabeça Mó na cabeça Mó na cabeça Tá com uma coisa errada ai cidadão Fala logo Não tem Não tem? Não Certinho Mó na cabeça Estão brincando né não Ô seu mudo Você vai falar agora Eu preciso ficar parado Tá falando Você tá falando né Que palhaçada foi essa Não consegui falar Não consegui falar agora Que palhaçada foi essa Que palhaçada foi essa Motor da volta A gente precisa mostrar o dedo pra mim Aqui agora Mostrou o dedo pro jenê O que? Mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Fica ai mais pra frente ai Só aguarda Um palhação ai que gosta de empinar na frente da viatura Esse aqui que empinou né É esse daí sim Tem nada Tem nada Pedi pra você fechar a porta cidadão Fica parado Palhaço Tá rindo do que irmão? Tá rindo? Tá rindo do que? Pela mão pra cima Não quero que você abaixe não Pra que a palhaçada Meu Deus do céu Vamos empinar não Se não ia mais físico Vai explica Fica ali perto do seu amigo Vai lá Antes que você faça mais uma merda ali Fica ali ó Perto daquela Aquele ferro amarelo ali Vai lá Não mexem não Sim senhor Sim senhor Puxa ai Palhação Ele tá achando engraçado Ele tá achando engraçado É Fechou a porta da viatura Você tá achando graça mesmo? Não senhor Tô sentindo a ironia Tô derrado Tô derrado Mostra o dedo Deixa eu ver aqui Deixa eu analisar aqui Dacir Isso aí ó Meu amigo Esse aqui vai tomar uma borrachada Meu amigo do céu A unidade de rota não tem nenhuma informação Sobre esse indivíduo algemado aí não O Dacivo E essa GoPro ali tá funcionando? Sim senhor Faz as ongens Vai Dacivo Faz as ongens? Pode fazer as ongens? Ô Cabo Ô Desculpa Ô Sargento O mesmo ali tá com a GoProzinha né? E aí Tá gravando? É mas Tá nada Posso fazer as ongens? Esse aí fez muita graça Tá demorando? Demorou demais Demorou demais Calma aí Calma aí Desculpa ô Comanda O mesmo ali O outro tá com a GoPro lá Eu sei Eu acabei de falar Pra Aspira arrancar tudo lá dele Ah Sim 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 Traz ele pra cá Traz ele pra cá Chega aí cidadão Vamo ali Tem uma motinha ali Eu tô achando que é a do senhor ali também Tá bem parecido Hahaha Ai caralho Gosta aqui ó Debaixo aqui Meu Deus do céu Vai tomar velho Vai tomar Igual de rir né? Cê gosta de ficar rindo né? Cê gosta de ficar rindo né? Cê gosta de ficar rindo né? Rapaz Sem agressão Sem agressão né? Sem agressão Alguma vez aí A próxima o senhor vai ser preso Tá ouvindo né? Mas sem agressão Sem agressão Muito Ignorância do que? Ignorância do que? Isso aí Fica pianinho aí O senhor vai falar quando alguém te der a oportunidade de falar Fica quieto Para não Sem agressão Sem agressão do que cidadão? Sem agressão do que? Cala a boca O senhor não entendeu ainda? Cara Eu tô com medo de alguém ver Tá ligado? Deu 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 Vou partir para agressão Você vai partir para agressão? Que isso aí? Eu não vi isso aqui não Olha o comando Ele falou Ele falou O mesmo falou que vai partir para agressão se continuar batendo nele Ah vai partir para agressão? Pera aí Dá licença Não Segura 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 Pera aí Abaixa a mão Vai Abaixa a mão Vem cá Olha para mim Você vai partir para agressão para quem? Em quem? Você vai bater em quem? Você acha que você está no seu direito? Você quer ir para a cadeia? Você quer ser preso? Você quer ir para a cadeia? Sujar essa merda da sua ficha por causa da uma pinada de moto e um desacado? Vem da pé Negativo Positivo Então, para que essa merda? Por que essa atitude? Tem alguma gente aqui na presídia Você está sendo corrigido igual uma criança corrigida em casa apanhando E ainda acha no direito É muito bom bater Queria bater mais Você vai bater em quem? Eu te fiz essa pergunta Você falou que vai bater em quem? Porque eu pedi para você abaixar para você bater em quem você quer bater É mano a mano Você quer bater em quem? Em mim? É isso? Não Não Em quem bateu? Não? Quem te bateu? Muito bom Muito bom comando Vai Vai Vem Vem Toma Toma Vai Você está batendo comando? Toma aí Vai 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 Tentando bater mesmo né Tem como é isso? Tem condição não Tem condição não Tem condição não Tem condição não Essa marcação aí que eu vou marcar um local Você sonhou, você sonhou Minha amiga, não foi o que eu botei não Meu Deus, esse daí já era Pronto, marcado Vambora, vambora Esse daqui já era, guys Esse daqui, irmão Quer bater em nós, tio? Porra, tá me tirando, apanha quieto, mano Eu apanhei quieto que você vai querer Falar alguma coisa, irmão Se eu meto uma dessa que eu vou bater num general Tem um ditado, cidadão Eu vou te ensinar hoje Espero que você aprenda a lição, tá? Quando não aprende na amor Aprende na dor, certo? Sim, senhor Então você vai aprender hoje o que é isso Ok Deu uma porrada no... Gustavo, olha o porradão do cara, mano Pode ir lá, pra esquerda aí, seguindo Pode ir pra esquerda ali, seguindo Mais longe possível, mais longe possível Pode ir lá, até essa estrada aí acabar Tá arrependido, cidadão? Aqui tá bom Aqui tá bom Tá bom Aqui é um ótimo lugar pra ele aí, de pensar na vida dele Pode desembarcar Parece Desembarcando Abre a porta aí Vem cá, acompanha Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá O que eu vou fazer comigo? Vamos lá, pô Vamos lá, acompanha aqui Vamos ver se o senhor aprendeu mesmo Vamos lá Segue lá Sem fazer caminho diferente Vamos ver se ele aprendeu mesmo Meu amigo do céu Cadê a minha moto? Tá ali, tá ali Então vai pegar a sua moto, só anda Vai ficar parado aí Deixa eu avistar você pela última vez Tá bom Aí tá bom Vai ficar o seguinte Ô, da Silva Faz aqui Vem cá, da Silva Se o senhor Vai cá, vai aprendendo a dor Ele vai ficar lá? Ele vai voltar a pé Eu queria deixar ele de cueca Pra ele ir no sol quente Daqui até no Brasil Mas não vai nada Ah, sim, entendi Entendeu? Vamos lá Vamos lá Vamos deixar ele pensando ali Que vai morrer Que ele vai... Não sei o que Uma hora alguém acha Tem morado ali Ele já viu nós A gente tá andando já É Pera aí, pera aí Meu Deus, o cara andando Nossa, minha vontade De dar uns tapas nele Nossa senhora Ele já tá andando Não, ele vai tentar ir embora Só que as pancadas que eu dei Sangraram ele Ele vai aprendendo a dor Bastante mesmo Vai sofrer muito de dor ali Já meteu o pé Você viu que ele Até em alta velocidade Ai, Joe Desce, mão na cabeça Mão na cabeça Na cabeça Três veículo Se eu desembarquei Caralho Outro desse seu carro Em movimento, velho Caralho, doido Que isso, doido Calma aí, tio Calma aí, ô 03 Tá metendo louco, cara Quase que morre, hein Vamos ver o palhação Aqui A gente tava atrás De um De um De um GTR preto Cês lembram? Tinha uma denúncia de GTR preto Não sei se isso tava no vídeo Vamos ver se esse GTR é isso O cara tá verificando Ele acabou de vir da Colômbia Cidadão Cidadão, vou explicar uma situação aqui Sem porta Quando houver militares Fazendo uma abordagem Militar na rua Pessoa na rua Não fica passando em alta velocidade O senhor pode atropelar alguém aí, certo? Não precisa dessa alta velocidade não Dá mais um veículo sem porta Você passou longe Mas você invadiu uma contramão É alta velocidade Não tem necessidade disso Eu tô te falando Que não tem necessidade Vai devagar E o veículo dele tá sem porta aqui Vai devagar, Gui A gente viu alta velocidade Olha aqui, ó Veículo dele sem porta Tá, tá, tá Você gosta de me questionar Tá bom, meia porta ali O que aconteceu com o seu carro? O que aconteceu com o seu carro? A porta dele caiu Você tá vindo pra mecânica agora? Estragou? A porta dele estragou Tá bom, é só a pergunta simples Não tô acusando o senhor de nada, não Eu sou o truxo do cara Eu tô até pra dar uma acorrentada de alguém Então tá bom A câmera da rodovia pegou tudo É, a câmera da rodovia? Sim Ali não tem câmera, não Você tem câmera nesse carro seu aqui? Tem? Ah, tem uma instalada aí, senhor Tem que ter, né? Deixa eu ver, me mostra aqui Não tem nem para-brisa no seu carro, cidadão Me mostra aqui Me mostra aqui O que eu gosto é quando o cidadão se complica Vem cá, me mostra a câmera do seu carro Então me entrega ela aqui, vai Me entrega ela aqui Deixa eu ver a sua filmagem aqui O que você anda filmando Pode, mas eu quero ver a filmagem do senhor Tá, tá bom, vou pegar ela aqui Tem? Para-brisa não tá? Você não tem para-brisa? Eu tô fazendo meu trabalho legal aí Não tem para-brisa, não tem porta Todo errado Porra, eu tô parecendo um guardião de transo, cara Na verdade eu tava querendo dar um tiro nesse carro logo, mano Mas tá de boa, velho Só parou por causa daquela denúncia de Lancer Preto Cala aí a porta, né? Ele sai com a porta aberta Olha lá a porta aberta É, foda Todo errado Não, ele tá todo errado Achando que ainda tá no direito de falar de contramão Criar um monte para a cabeça da guarnição Achei que era mais uma borrachada hoje É, eu achei também Por um segundo eu refleti ali Mas ele deu uma recuada na hora Ele deu uma recuada Eu tava tentando dar uma borrachada, velho Trouxa do caralho, mano É, mas é aquilo, né, Ingrid? Eu tô atrás de problemas Isso aí, pra mim é só uma... Só tá parando a gente Eu quero é dar borrachada a alguém Seu comando trouxa do caralho Quero dar borrachada Isso aí, tio Vamos ver se eu acho alguém aqui, mano Calma aí Tá liberado Cuidado, hein? Guys, tá tendo uma fuga Vai ter uma fuga A gente vai ter que fazer perseguição Ó, ó Perseguição, perseguição Liberado, piora Vambora, vambora, vambora Perseguição, tio E essa moto aí roda, hein? Evita o código círculo, tá, guerreiro? Nós vamos pegar na raça Essa moto roda, hein? Ah, essa moto já foi Essa moto já foi Eu parei ela, eu parei ela Pode ir, essa eu parei Aquela ali foi fácil Fala da Ferrari Mano, a Ferrari subiu mais Você tá vendo essa aqui ainda? Vai ter uma rua Só uma batida Só uma batida Só uma batida Nossa, aquela ali tá muito rápida Pode ir atrás Pode ir atrás Que vai rodar Eu vou rodar Isso é uma merda Vai rodar, vai rodar Pode, guerreiro Conchinho Pode ir, pode ir Tamo no visual, guerreiro Ela vai bater, ela vai bater Eu acho Tamo no visual Eu confio, guerreiro Eu confio que ele vai rodar aí Vai fazer merda Meu Deus Pode ir, pode, guerreiro Calma, calma Pode ficar tranquilo, vai Acelera, acelera Tô ganhando Tô ganhando a gente Ainda tamo no visual Acabou de passar a ponte Tá indo sentido Força a coisa Com umas 10 mil na mão Sem vir Ah, roubou, roubou, roubou Não roubou, roubou, roubou Aí embaixo Para, 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 para Parei, parei, parei Pode desembarcar Pode desembarcar Lembrando que é lojinha Use o pistola Meu irmão tá lá deitado Tem outro, tem outro São dois, são dois, são dois Tomou bastante tiro Tomou bastante tiro Tô caindo Eita porra Tô caindo Tá no canto aqui Correu, morreu, morreu Mais um, outra visão do outro O outro, caveira O outro correu, o outro correu Atrás do ragueiro O outro correu pra onde? O outro deve estar encostado Aqui no... Aí, bop, lá pra baixo, bop Lá embaixo, na praia Vambora, vambora, vambora Vai ter que ir lá embaixo Vamos descer, vamos descer Tem que pegar o outro Tem que pegar o outro Capotou, capotou, capotou Capotou? Cadê? Eu não tenho visão Calma aí, a cabeça Meu Deus, o cara levou o carro Não me deixou, caralho Espera aí, vamos buscar o senhor Só um momento Só dois, só dois Tem um copo lá embaixo Tem, tem, tem Será que tem mais um lá? Tem, tem, tem Já foi, já foi, já foi Tá correndo com a arma na mão? Tá me tirando? Não, o problema é que... Já foi, já Já deu uma balança, velho Deu uma balança Não, não, tem que ter Todo o tempo está ferido aí Calma, calma, calma Tem três militares abatidos aqui Tomou tiro e... Sabe se tem algum deles vivo ainda? Não, não, não Só tinha um aqui no carro É, o mesmo foi abatido Tá, a Ferrari fugiu, né? É a Ferrari Eu peguei ela aqui, ó Ué, cadê a Ferrari? Vocês estão vendo? Qual o QTH do local? Coloca, coloca o guerreiro aí Coloca o guerreiro aí Ué, tá na rede? Aonde, tio? Aonde, mano? Vocês conseguiram ver? Onde que tá o QTH lá da... Da Ferrari? Tá lá embaixo, no barro Eu acredito que seja o final Ué, não, aquela ali é outra Aquela ali é outro carro, eu acho É outra? Ai! Ai, caralho Porra! Bob trouxa Não, não, tá tranquilo Tá, é o seguinte A gente tem que levar o Bob com brevidade lá Não, sem certeza Esses daí tomou-lhe uma Levantou a mão, velho Vamos lá, vamos salvar a vida dos guerreiros Vamos, vamos Bora, bora, bora Cadê o doutor julgar aí a saúde deles? Calma aí, cidadão Calma que a gente vai ajudar vocês aí Vai ficar bem, vai ficar bem Eu sei que vocês estão praticamente feridos Segura aí, segura aí Os guerreiros, tomo de QTI ou HP, ok? Os guerreiros feridos aqui Calma, calma Eu ia achar que foi só um tirinho só Pera aí, aqui nós vamos? Meu Deus, parece que o cara tomou um tiro na testa ali, velho Arrigo, deixa eu ver aqui Não, acho que a gente pudesse ele não, não Não, acho que a gente pudesse ele não, não Que isso, porra 1, 10 por 4 por 4, essa merda 1, 5, bora Ah, pode ser, pode ser, pode ser O vagabundo perdeu e nós vamos salvar a vida dos guerreiros Sim, sim, vamos Vamos salvar a vida dos guerreiros Caralho, doido, que balaço que eu dei no cara O cara levantou a mão, velho Olha a ação com arma na mão com a mão levantada, né? Ah, tá, ele tá achando que eu ia saudar o dedo dele Deu só uma palinha só, só pra ele Derrubar os guerreiros Deixa ele Acho que a gente ainda vai Vai ter pena dele Respeitar Aparentemente, todos foram pegos, então, hein? Ô, tio, são dois cogentes Você chegou a verificar se o outro lá tava com o dinheiro, não, né? Não, não, esse que eu acabei de verificar o corpo, só tava armado Ah, correto Só tava armado, é isso Foi localizado o dinheiro roubado? O pego não tá Teve a moto da S-1000 abatida Ele tá na mão de comigo aqui, eu abati o miliante, sabe? É sério Aí, ó, foi pego, foi pego Foi pego o dinheiro, tá bom Vambora, vambora Doutor, como vai a vida dos guerreiros aqui, doutor? Ajuda aqui rapidão, doutor Vamos lá, vamos lá Dois, dois nossos aqui, ó Tô ferido aqui Vai lá, comando, vai lá, vai lá, vai lá Aí, caralho, conseguimos resgatar dois ali ainda bom, tio Tá, porra, a bala comeu, fi Tá bom ver se tá... Ó, tem um deitado ali, ó Esse eu bati Esse foi bom Ué, parece que ele tá se mexendo É, tá agonizando, né? Ah, sim Tá agonizando Aqui já era, tio Aqui Deixa eu ir checar aqui Ver se o carro tá clonado Provavelmente tá clonado Vamos verificar esse trouxão aqui Celular, roupas e hot dog Tá clonado o veículo? Postinho Nossa Que desgrava, velho Deu sorte esse aqui, hein Não consta nenhuma placa Rapaz, mas o bichinho voou, hein Retirou a placa Só não piorou porque ele tem aquele reforço, ó É um reforço dentro do carro Aí, você ou foi o limão que temou comigo? Eu falei, a gente perseguiu a Ferrari É, é, era a Ferrari É, o outro carro lá, que não se punta Eu não faço ideia que carro que é aquele Aquele outro carro, eu acho que ele foi pego também Foi pego ele Lá, esse local que a gente vai agora, acho que tá lá Porque o da moto caiu antes Caiu lá pra trás, não foi naquele local Rapaziada, pra terminar o vídeo Nós vamos invadir uma favela agora A gente vai com a PF Que ela vai atrás de um cara Que pediu fuga lá na hora Tá ligado? Aquela fuga que a gente fez agora Então, eles pediram e conseguiram fugir Aí a PF foi investigar E conseguiu ver que os caras estão dentro de uma favela Então, eles pediram o suporte aqui do exército Pediram o suporte da BOP Da polícia militar E eles também, tá ligado? Todo mundo, velho Então, a gente vai entrar lá agora, tá? Nós quatro aqui Esse bizonho do 05 aqui na minha direita, tá ligado? Cara de trouxa do caralho Não, é o 02, esse aqui é o 02 O 05 tá aqui do meu lado, mano Caralho, é o 02 que tem cara de triste, né, velho? Parece um trouxa do caralho Olha que cara de trouxa, mano Meu pai, chegou agora a rota, mano Também que vai, olha lá Moleque, o bagulho ia ficar doido, filho Então, vambora Vamos direto pra lá, mano Só se esse vídeo ia ficar muito grande Sei lá, tá pequeno Que se dane vocês também É, teve uma lojinha aí O pessoal tá fazendo bastante Aí os assaltos nessa lojinha aí Com uma Bugatti, certo? Uma Bugatti preta Com o interior amarelo Toda vez a gente perde o visual da Bugatti Chega a 550 km por hora Nosso veículo de patrulha E não chega a essa quantia de velocidade É, a gente conseguiu pegar o companheiro deles O dele é agora O que a gente tá procurando agora É um Lucas Lisboa, certo? É, o que estava armado Isso O federal Se possível, convida Se ele atirar contra a guardição Você chamou o exército, irmão Chamou o exército, irmão Ligo não tem essa, não Eu vou pra matar Isso, provavelmente vai ter troca de tiro Vou pra dar pala, tio A gente vai tacar o helicóptero Vai eu, o rapaz do Bob aqui Meu companheiro E vai alguém de vocês aí Quem quiser vir no helicóptero aqui também Quem tiver fuzil de preferência E... Vamos fazer a incursão nessa favela aí Tem três entradas na favela O EB aí Que tá com uma guarnição forte aí Com um fuzil fortemente armado Aí entra por uma das entradas A entrada principal, se possível A rota entra pela entrada da esquerda ali Próxima à pista de pouso ali do Trevor Ele sabe? Positivo Sim, tem duas entradas ali atrás Tem duas entradas Você se divide lá e vê pra qual lado cada um vai Positivo Oxi Oxi Vambora, vambora Falta dela Cuidado, hein? Aqui na frente tem um cara já Ele já falou pra nós Já chegou lá de novo ou vai aguardar ele? É, aqui na frente É melhor já chegando Porque... É, geralmente já vai ter repreensão Ah, você quer entrar por onde, irmão? Aqui, ó E abriguem nas portas E vamos adentrando aos poucos Vamos esconder a viatura aqui Deixa a viatura aqui Com a missão da... Que tá entrando na frente da polícia Caso alguém for ferido E precisar pegar a viatura com urgência É só pegar Viatura da rota já tá na... Pode entrar, P-merge Pode entrar, P-merge Pode entrar, P-merge A gente vai deixar a viatura aqui Vamos entrar no lado esquerdo Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, guys Vamos embora, tio Vamos lá, vai comer, irmão Vamos lá, vai comer, tio Rota na favela Lá de esquerdo, P-merge Na entrada da favela, já pode ir abordando Entrada da favela, vamos embora, guys Entrada da favela Cadê, senhores? Vem junto Porra Não pode ficar separado, não Adentro o campinho, aí alguém Tá a new, tá a new, a quadro pin Cuidado com as lojas Tem um GTR rosa aqui Tem um dentro da loja de roupa Vambora, vambora Vou entrar, vou entrar Tranquilo, hein Sou eu, sou eu, sou eu E, B, na entrada principal Estouro a quadra Estou vendo ali Tem uma moto logo em frente Ali no meio da favela Vamos lá na quadra Logo em frente Um GTR rosa Tem um grupo lá de pesquisa Cuidado com as casas Cuidado com as casas Em cima Sim Todas as saídas estão fechadas Tá pegando o documento Vamos subir aqui, vamos dar uma olhada A esquerda aqui A quadra já foi limpa? Sim, o helicóptero tá na quadra Vambora O cara avisou de outra forma, tá ligado? Eu vou subir em cima da salagem aqui, véi Vou subir em cima da salagem Não dá, cadê? O que é isso? Acharam o indivíduo? Negativo Negativo, negativo Caralho, o cara fugiu, mano Que isso, véi? Divida aí de camiseta azul Livrei um aqui, mas não era ele Vai pegar nos RG Tendo tirar a foto dos RG Senhores, esse indivíduo de rosa Não é que prendeu fogo a diversas vezes? Sim, sim Ele deu fogo a três vezes a anos de cedo Positivo Boa, boa, boa O indivíduo de rosa E o outro que tava com ele Estavam efetuando o sequestro, tá? Artigo 102 Vem comigo, vem comigo Vem comigo 148 339 Vamos olhando aqui em cima De boa Eu mesmo Eu tô achando uma casa aberta aqui, senhores Ele tava procurando Atenção Pra não se acelerar Calma Isso é a Polícia Federal, tio Eles que se viram com isso aí Levar de casa Aonde, aonde, ó Tranquilamente Tá tranquilo, hein, mano Ó Favelinho, os caras meteram o pé, tio Deu sorte, irmão Deixa eu verificar aqui dentro, aqui É perto do onde está sendo apreendido o cidadão A viatura foi pra lá Os dois deu fogo hoje cedo Da nossa guardição na rota, viu Aparentemente tá nil, hein É, tá nil Foi feio as duas motos Deu dois fogos O que a Bop tá pedindo aqui? O B Sim Qualquer situação aí, senhores A gente tá verificando aí Com a APF Ela pediu um apoio aqui pra gente Pra toda a guardição, né Não sei se o senhor estava no hack Eu vou Custar a viatura que vou desembarar O cara é surdo É surdo, ele tava onde? Verifica o chassi da volta Ele vê de quem que é o proprietário Da vermelha É... Ah, tá... Esperar os mesmos, hein Vamos fazer a patrulha a mãe que era Vamos ficar ali na entrada Vamos ficar patrulhando aqui A guarda da entrada da favela Na entrada lá Tem que dar a volta, tem que dar a volta Ó, moto, 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 moto Vai lá, vai lá O moto se aproxima Esse mano aqui Felipe Arnold Felipe Arnold Tá no procurado também Ó, o rapaz que vocês liberaram Chegou com outro seladão aqui Mão na cabeça Pega a gema Pega a gema Pega os dois Pega os dois Cara de coldre já, mano Que isso, mano Isso aí, isso aí Saudade Isso aí Padrão, padrão Padrão Padrão, irmãozão Padrão Algum desse daí Que o senhor abordou aí É o Lucas Lisboa? Alguém consegue mandar a localização? Vou checar aqui agora Isso aí Isso aí Isso Isso Senhor Quem que abordou? Os dois Foi o EB Os dois estão em mãos aqui Positivo? Maravilha 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 Lucas Lisboa É o procurado Você chegou na hora certa, cidadão Chegou na hora certa Pela operação Pela operação Pela operação Você está na mão O de Samuel Azul O de Samuel Azul O de Samuel Azul está na mão aqui Acabei de postar você na cadeira O outro pode estar o gemando também Safe, safe aí O procurado foi achado Por quem? Por mim Eu sou um gênio Eu tenho uma visão de águia Eu tenho uma visão de águia Tá ligado? Falei pro cara Ele mesmo levantou Pá, puxa E pro Colômbia Tá ligado? Isso aqui pra mim Tá moleza Tá ligado? Acho que pra mim Tá uma moleza O helicóptero chegando Pá Tá na mão O rapido vai de presente O cara Vem de Pô Vem na direção Que a gente estava querendo Tá junto Vai junto Não tem reclamação Não tem mimimi Eita porra É Vambora de moto Né mano Mais um militar aí Agora ganhando a vida Pá Mano O cara Ele é ladrão Pegar a moto pra mim Tá ligado? Tio Cada um com seus problemas Irmãozão Vagando a viatura ali Pra fazer escolta Ué Mas Você acha que eu vou Da bombeira Tiozão? Ganhou um motão Eu ia comprar uma moto Tá ligado? Ah Tá ali Tá de bombeira Eu peguei pra mim Tio Vou levar lá pro quartel Vou deixar lá De perto da minha casa E falar que é meu Tá ligado? Tio Até parece Deixa eu levar a moto Desse trouxa Que foi preso ali Improcurado E é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Compartilha Amanhã Vamos ver se a gente vai fazer Uma paradinha diferente Tá ligado? Eu gosto mais de fazer Aquele RP lá no quartel Tá ligado? Eu acho que fica Mais da hora Do que ficar patrulhando Toda hora Que cansa Patrulhar cansa Tá ligado? Então vamos ver se eu consigo fazer Um outro RP Diferente Mas depende dos caras também Então é isso aí Vamos deixar aqui A moto do cidadão Esse aí é o mágico Pronto Isso aí Valeu Falou Até o próximo vídeo Que isso? Que isso? Essa filhinha aqui Eita porra Caralho E sim Tá no exército Estrouxa Valeu Falou E fui Banda de trouxa De cara De cara